Olá amigos, vou mostrar aqui a vocês a diferença entre a muda que vem da raiz e a muda que vem do tronco Essa muda aqui que vem do tronco, pra nada serve, tá vendo aqui? Ela tá aqui no tronco, isso aqui não interessa Essa outra aqui vem do tronco, isso aqui não interessa, não tem raiz Essa outra aqui vem do tronco, não interessa, não tem raiz Ela só tá roubando energia, aí o que que acontece, a sua frutífera não vai frutificar tanto Entendeu? O que eu indico a deixar os brotos, a outra aqui, vem do tronco principal, não é da raiz Os brotos que tem que se deixar são esses daqui, se você observar ele tá solto Esse aqui tá vindo da raiz, esse daqui, quando você for tirar ele, ele vai vir com raiz Esse do tronco que você vai tirar e vai plantar, não vai acontecer nada, é como se você estivesse fazendo estaquia Estaquia de jabuticabeira até agora é muito contraditória Então eu gosto de fazer as coisas que dá resultado mais rápido E com mais segurança, sem ter tanto trabalho Então pronto, essa aqui Todas essas daqui tão vindo da raiz, você deixa Elas atrapalham um pouco, a planta na frutificação atrapalha, mas Você vai ter uma muda adulta Num prazo mais curto Eu vou mostrar o resultado a vocês E o que eu indico mais é você deixar essas mudas, ela engrossar O quanto mais grossa ela tiver, pra você tirar vai ser melhor Porque você já vai tirar uma frutífera produzindo Se você tirar essa daqui, do jeito que ela está aqui Até ela engrossar E ela vir a produzir, vai demorar muito Eu vou mostrar ali a vocês o resultado Do que eu tirei dessa planta aqui Um galho grosso E está frutificando Aqui é o resultado Um galho grosso Que eu tirei daquela Pranta lá Aquela jabuticabeira Olha o que está acontecendo Ela está soltando um broto da raiz Quer dizer Já colhi uma frutífera adulta Que está produzindo bacana Como vocês podem ver, botões florais Frutos E já comi frutos dessa Dessa jabuticabeira híbrida Um fruto muito suculento Que maravilha Hummm Docinho Dizem que ela não é tão doce como a sabará Mas aí vai depender da maneira como você cultiva Se você cultivar de uma maneira orgânica Os seus frutos vão ser mais doces Então Isso aqui é a prova Que fazer separação de frutíferas por rizoma Funciona Dá resultado Olha essa outra aqui Do lado Que eu tirei também de outra jabuticabeira Olha esse cacho de botões florais Cada bolinha dessa É uma jabuticabeira que vai vir Aqui você for contar Tem aproximadamente umas 15 Olha aqui para cima A quantidade que tem Olha aqui que tem E só não tem mais fruta aqui Porque eu achei umas lesmas Elas atacam As brotações florais E atrapalham Você tem perda Olha só que cacho de Botões florais Bem próximo à raiz Olha que outra muda Vindo aqui da raiz Olha Isso aqui É uma muda que está vindo Lá de baixo da raiz Querendo deixar Deixa Vai ser mais uma muda para você Quer dizer Eu estou mostrando aqui O resultado Que vale a pena O que eu indico É quando você tirar essas frutíferas Você não plantar logo Num lugar definitivo Deixa num vaso Cultiva ela durante Uns 6 meses aproximadamente Que a raiz dela vai multiplicar Vai ficar uma planta mais forte Porque quando você tira Não tem tantas raízes assim E você vai ter esse resultado Se você tirar essas mudas E você tiver um sítio Uma chácara E for levar Não leva essa aqui que você tirou Mantenha essa aqui na sua casa E vai cuidando dela Leva para a chácara A muda mãe Igual aquela lá Que eu mostrei no início do vídeo A chácara da lá Ela está com bastante raiz Ela vai sobreviver Essa aqui não Essa aqui é tipo uma criança Você tem que irrigar Dubar Aqui também tem outra Que eu tirei recentemente Como vocês podem ver Não tem fruto nenhum Mas olha a parte vegetativa dela Olha que verde maravilhoso Uma planta saudável Então para finalizar o vídeo A dica que eu dou é essa Procurar tirar as plantas Com uma espessura maior de tronco O quanto mais grosso for o tronco Melhor Mas nada impede que você tire mudas pequenas também Aqui como vocês podem ver Tem várias que eu tirei por esse processo Tem vídeo no canal Eu fazendo a rirada dessas frutíferas Olha como é que já está vindo Tronco bacaninha E olha pessoal Que aqui não tem nenhuma adubação Não fez nenhuma adubação Seja ela com chorume Seja ela com farinha de osso Casca de ovo Aqui só tem a própria folha mesmo De árvores que eu boto aqui Eu tenho até que fazer essa adubação É para estar dando ajuda a planta Mas como vocês podem ver Está desenvolvendo bacana São várias É uma dica Prática Eficiente E que dá resultado Quer dizer Aí eu falo para vocês Tem preço? Você chegar aqui E saborear uma frutífera dessa Olha como ela é suculenta Quer dizer Não tem preço Olha Olha tudo quanto é E aí E aí E aí E aí